De belo Senhor, de belo Senhor, de belo Senhor, de glória, glória Eu não canto para Deus, nem distante, sem glória Eu canto a quem me viu, e flor a mim Eu não canto a Deus, só vem de uma história Eu canto a quem me escuta, e flor a mim está aqui De belo Senhor, de belo Senhor, de belo Senhor, de glória, glória De belo Senhor, de belo Senhor, de belo Senhor, de glória, glória De belo Senhor, de belo Senhor, Sim. Deus do amor, Deus do céu, 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 Deus do céu Senhor, de meu Senhor, de glória, de glória, de meu Senhor, de meu Senhor, de glória, 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 de glória A CIDADE NO BRASIL 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 importante MENTAS Montanhas e cerveza temores faz fugir minha atenção do nome Reino reino para o amor do Inferno que possa Reducir Diante da preceça e do amor é um grande sonho Grande sonho, grande sonho Grande sonho, grande sonho, grande sonho Aleluia, Santo Santo, o amor é um grande sonho Grande sonho, 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 grande sonho Grande sonho Grande sonho, grande sonho Grande sonho, grande sonho, grande sonho Grande sonho, grande sonho E é digno E a honra E morrerou Grande eu sou 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 Amém. 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 Carabinado, espaziado, eu fico alvo e alvo. Amém. 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 Amém.